Essa é a luta da gente, né? Verdade. O que nós queríamos fazer foi isso aqui já. Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui em Cachoeira Roldão, estrada 266 que liga Roldão a Banabuiú. E nós estamos vendo aqui um rompimento do açude. A pista já está comprometida. Uma via já não tem acesso, a outra está comprometida. Ainda está desmoronando o asfalto. Estamos aqui em uma área de risco. E que possa alguma autoridade competente aqui de morada nova do nosso estado comparecer urgente. É uma gravidade aqui. É muito comprometedor. Estamos aqui nessa comunidade. E a coisa não é de brincadeira. Então, não sei se corpo de bobeira é algum órgão responsável do município, a nível de estado, para tomar as devidas providências. Cachoeira Roldão, sentido Banabuiú, estrada 266, que liga o distrito de Roldão, na altura aqui de Cachoeiras. Depois de esse quadro está aqui o rompimento. O açude rompeu. E olha a cratera que ainda está desabando, as paredes, está comprometida aqui. Essa Cachoeira que liga Roldão, distrito de Roldão Morada Nova, a Banabuiú. Pedimos às autoridades competentes que se mobilizem urgente tomar providência, pois aqui está em uma área de risco, comprometendo o trânsito.